Olá, no vídeo de hoje eu começo na cidade de São Francisco do Sul São Chico, como é conhecida mais intimamente por nós São Francisco do Sul é uma ilha é a cidade onde minha mãe nasceu minha mãe é natural de São Francisco do Sul e ela é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina e a terceira cidade mais antiga do Brasil ela foi colonizada por portugueses, mas açorianos e espanhóis, e a data de descobrimento dela é de 4 de janeiro de 1504 então foi lá bem no comecinho do descobrimento do Brasil mesmo nós aqui agora estamos no centro histórico da cidade e se a gente andar um pouquinho por aqui a gente já consegue ver a característica muito forte da época na arquitetura das casas e dos lugares muita gente que vem da Bahia por exemplo pra cá, compara muito porque é muito parecida essa arquitetura com o pelourinho ali e tudo mais a gente está em frente à igreja Matriz, igreja Nossa Senhora da Graça e essa igreja em 1665 ela elevou a vila ao estado de paróquia a gente vai entrar nela ali um pouquinho é bem curioso pra mim estar aqui fica uma hora mais ou menos da cidade de Joinville, São Francisco do Sul é muita história, não só pela cidade porque ela é muito antiga mas como a minha mãe nasceu aqui eu escuto as histórias dela então quando a gente vem com ela é bem engraçado, hoje ela não veio ela não pôde vir mas quando a gente vem com ela ela fica falando aqui aconteceu tal coisa comigo aqui eu estudei aqui, sabe aquela história da pessoa que vai e mora na cidade há muitos anos não nasceu lá e começa a contar então São Francisco tem um tem um carinho bem grande por essa cidade a igreja ela é construída no estilo veneziano e usou os materiais da época que eram pedras e uma argamassa que era feita de areia e óleo de baleia vocês vão ver no vídeo dos pinheiros que eu fiz em Joinville mostrei a baía da Babitonga e falei que do outro lado da baía ficava São Francisco do Sul que é essa cidade aqui onde nós estamos agora nós viemos pra cá na verdade não bem a passeio eu gostaria de passar um dia inteiro aqui com vocês turistando mas é porque eu precisei buscar o documento na Vigiagro que é um documento que eu preciso pra levar minhas gatas pra Portugal nesta vez só vou levar uma só consegui passagem pra uma a Vigiagro fica aqui do outro lado da rua em frente ao centro histórico em frente à igreja matriz então foi por isso que a gente veio dar essa passeada rápida aqui em São Francisco São Francisco também é conhecida famosa aí pelos seus carnavais carnaval de rua aqui é muito forte são alguns dias aí de carnaval eles passam por essas ruas principais essas ruas históricas aqui tem desfiles de escola de samba mas também tem desfile dos blocos e tem um deles que é bem famoso que é o bloco das vagabundas que são os homens vestidos de mulher e esse bloco aí é bem famosinho aqui bem conhecido aqui atrás de mim é o mercado público municipal de São Chico ele foi construído no ano de 1900 antes dele a exportação agrária da cidade peixes, algumas coisas da agricultura aconteciam aqui mas aí na rua Babitonga o mercado, o comércio começou a crescer e surgiu a necessidade de ter um mercado municipal um mercado público um mercado maior para fazer a comercialização de tudo isso então antes do mercado era mais exportação e depois o comércio começou a crescer aqui e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E na panela de pressão tem milho verde. Esse nosso milho aqui é bem diferente do milho que tem na Europa e até nos Estados Unidos também acho que o milho é mais doce. O nosso aqui ele é salgado. Na verdade em natura ele não é tão salgado, mas ele é bem mais salgado do que o milho que a gente tá acostumado aí em Portugal, na Europa. E aí é bem gostoso. Tava com saudade desse milho aqui. E aí tá pronto o pastel, ele fica crocante e faz o recheio que você quiser. Isso aqui é uma das coisas que eu sinto falta, assim, dá pra fazer essa massa também caseira. Acho que eu vou tentar, vou me aventurar a fazer. Porque é muito prático, sabe? A gente vai comer hoje. Ah, vamos ali comprar um pastel, uma carninha e tá bom. Tá carne moída, né? A carne picada. Mas faz o recheio que quiser. Também existe a versão doce dessa massa pra fazer a bananada. E aí o recheio vai com banana dentro e por fora a gente polvilha açúcar e canela. Fica muito bom também. Música Música